Eu passei e ela ficou tipo uns 3 segundos olhando pra mim, mano. Eu tô falando, ela tá na minha, confia. Mas tá bom, vamos com calma pra não fazer besteira, né? Tava pensando em chamar ela pra sair pra um lugar calmo e tal, sabe? Num parque. Mas o problema é que eu tô com 15 reais no bolso. Não dá pra chamar ela pra sair com 15 reais no bolso, né? Porque, ó, pensa comigo. Um sanduíche são 6 reais. Dois são 12. Sobra nem pro suco. Já sei, vou falar que eu tô de regime. Aí eu não como. Mas se ela estiver com fome. Isso que droga. Água de coco! Isso, mano, boa ideia. Água de coco é super barato e dá pra comprar umas 10. Como eu não pensei nisso antes? Então vai ser isso, beleza. Ah, peraí. Me saiu dela, cara. Oi, Jojo. Olha a nossa intimidade, velho. Tá na minha já. Dia 5 vai ser meu aniversário de namoro com o Gabriel. Espero que você esteja lá. Beijos. Vamos jogar bola? Bora.